Júlio Cabreira escreve, aos que perguntem, mas não amas a vida? Deveríamos responder num viés mais poético. É claro que a amo, sempre a amei, eu sempre quis viver, mas é a vida que não me deixa viver, que me limita, machuca, me faz adoecer e me destrói. Não sou eu quem não quer viver, pois vida é tudo o que eu queria. Eu quis construir e a vida derrubou tudo o que eu ergui. Quis amar e a vida matou tudo o que amei. Não me digam que não amo a vida, é ela que não me ama, que não ama ninguém.